Mito ou verdade? Que sentimos mais fome no frio? É verdade. Não sei, dá vontade de comer mais. Quando fica frio, aí dá aquela fome que você não controla, quer comer o que tem na frente mesmo. Especialistas explicam que quando as temperaturas baixam, as pessoas sentem mais fome por conta do gasto energético maior que o corpo tem para manter o calor. O inverno começa oficialmente dia 21 de junho, mas esse friozinho que chegou no estado vem esquentando a venda de vários produtos. É verdade. O friozinho, o caldinho quente é muito bom. Eu gosto de tomar o caldo, porque é uma coisa mais leve para comer à noite. Há seis meses, Aninha, como é conhecida, apostou num prato quentinho e saboroso para atrair a clientela. Montou em casa mesmo um ponto para a venda de caldos gourmet. Ela emprega o cunhado, um amigo e faz questão de fazer tudo o que é vendido. E tem uma variedade de caldos de deixar todo mundo com água na boca. Na dúvida, que tal provar as opções? Eu não sei nem qual que eu vou pedir ainda. Se eu vou pedir misto ou dois, eu não sei. Ficou na dúvida? Fiquei na dúvida, porque é uma delícia. Eu tenho feito caldos diferenciados, caldos mais consistentes, porque eu não gosto de caldos ralos. Então eu gosto de caldos consistentes. A minha clientela hoje vem mais por conta do tempero, do sabor e pela consistência dos caldos. E pela variedade. E pela variedade também. E pelo friozinho, né? Porque com o frio aumenta bastante a demanda de comidas quentes, né? Então o caldo é uma boa saída para tempos frios. Foi só esfriar um pouquinho para a Aninha se animar com o negócio. Em apenas uma semana, as vendas quase que dobraram. Aumentaram 90% as vendas. Não, não esperava. Nem tanto é que tem dia que eu tenho que fazer reserva dos caldos. Tem que aumentar. Com esse clima, com as temperaturas mais baixas, goiano que é goiano, gosta muito é de derivados do milho. Nesta pamonharia tradicional aqui de Goiânia, a gente encontra que para esquentar à noite tem o bolinho de milho, tem essa empadinha de milho, tem o cural. E não pode faltar nunca, jamais, a nossa rainha, a pamonha nossa de todos os dias. Com certeza, se pintou abaixo de 20 graus ali, já procura no Instagram qualquer coisa, algum endereço de pamonharia perto, mas essa daqui com certeza é sempre a número 1. A produção de pamonha nesse período mais frio deve aumentar em até 70%, passando de uma tonelada de milho por dia para mais de 3 no fim de semana. Marcelo está otimista em relação às vendas. No final de maio agora já aumenta 15, 20% na demanda das vendas. E aí mês que vem, com as festas juninas, aumenta bastante. E aí vem o frio, e aí aumenta também as vendas na loja em torno de 50%. Para conseguir atender todo mundo, a pamonharia conta com 40 funcionários. Outros 10 temporários devem ser contratados no mês que vem. Agora, nesse início de frio, a gente contata alguns temporários, e aí mês que vem a gente contrata mais uma quantidade boa de temporários por conta das festas juninas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí